O Paulinho falou agora que nós estamos muito, o Paulinho da força, falou agora que nós estamos muito perto de um golpe. Falou o seguinte, que para o Bolsonaro consumar o golpe que ele pretende dar, ele precisaria prender o Rodrigo Maia, o Alcolumbre e o presidente do Supremo Tribunal Federal. O senhor sente essa fragilidade institucional? Existe essa condição para um golpe de Estado hoje no Brasil, deputado? Não, eu não sinto com essa mesma força que o Paulinho sente. Agora, o risco, a vontade do presidente, evidentemente, é a vontade, desde que ele era deputado, ele sempre defendeu isso, ou seja, as pessoas conheciam o posicionamento dele, uma boa parte, mas uma boa parte dos brasileiros foi induzida a erro por um conjunto de variáveis. A questão da tibieza do Congresso, eu não vejo desta forma, que um impeachment, que me parece ser a única maneira de retirar o Bolsonaro, que é absolutamente necessário, mandatório para o país, nós não temos como o Brasil não conseguirá suportar o governo Bolsonaro por mais dois anos e oito meses, que seria o período de mandato constitucional que ele tem pela frente. Ele, evidentemente, como tu disseste muito bem, Fábio, já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, mas quem conhece o estatuto de um impeachment e a política e a democracia, sabe que, para fazer um impeachment, sabe que, para fazer um impeachment, é necessário ter uma compreensão social da necessidade deste impeachment. E o que está atrapalhando muito, neste momento, a pauta do impeachment ser acelerada, e ela será dentro de poucas semanas, é que, infelizmente, o Brasil, por óbvio, está sofrendo todas as consequências da pandemia, que, naturalmente, já seriam muito duras, as consequências da pandemia estão altamente agravadas pela irresponsabilidade do presidente, que boicota o isolamento social, que nega a pandemia, e é um dos poucos líderes globais que continuam negando, não é uma mera coincidência que os três países onde, infelizmente, a mortalidade pela pandemia de coronavírus está maior são Estados Unidos, Grã-Bretanha, Reino Unido e o Brasil, três países dirigidos por líderes que negaram a pandemia no seu início, e, infelizmente, para nós brasileiros, ainda dirigidos por um líder que nega a pandemia. Então, as vidas que estamos perdendo, a comoção social, o impacto na economia, o medo do desemprego, da perda de renda, o medo de morrer, exige que nós tenhamos muito cuidado da forma de tratar o desejo, que, entendo eu, já é de maioria, neste momento, no país, de que o Bolsonaro conclua o mandato dele o quanto antes, através de um impeachment. Mas nós não podemos, eu considero, é a minha opinião pessoal, não estou aqui falando pelo PT como um todo, nós não podemos precipitar a pauta do impeachment dentro deste ambiente da pandemia, do ambiente agudo da pandemia, que é o que nós estamos vendo. Hoje, provavelmente, morrerão mais 400 ou 500 brasileiros. Nós estamos num pico de mortalidade da pandemia. E a minha sensação é que o Bolsonaro gostaria de trocar o debate sobre a irresponsabilidade dele com a pandemia, as frases absurdas que ele disse ao longo dos últimos meses, o prejuízo que ele está causando para o Brasil, porque o governo que ele dirige não preparou o país para a pandemia. Então, tudo o que o Bolsonaro quer neste momento é dizer que está em curso um golpe no país para não deixá-lo governar. Então, eu entendo que nós ainda precisamos de mais, talvez, 20, 30, 40 dias, talvez não seja há muitos dias, para que um percentual maior da população perceba que o Bolsonaro não serve para governar o nosso país. E eu não tenho dúvida de que o impeachment virá nos próximos meses. Oi, deputado. Bom dia. Satisfação falar com o senhor. Antes mesmo de ser uma pergunta objetiva, porque deveria ser minha obrigação, eu queria fazer uma consideração e ver se o senhor converge com ela ou discorda. porque, pela peculiaridade da pandemia, obviamente, todo mundo nos estados, aquela massa crítica da política para se reunir, para articular, para promover e para mesmo aferir a possibilidade de um eventual impeachment está sendo impossível pela impossibilidade da reunião física. É que, nesse tempo que o senhor menciona, 30, 40 dias, o senhor acha que o Supremo, nas investigações que deflagrou, poderia substituir essa conformação, essa convicção de que houve crime mesmo e que depois, ao invés de um processo de impeachment tradicional no Congresso, com admissibilidade, comissão e tal, tal, a licença para o processamento do presidente seria mais fácil e o Supremo substituiria esse caldo político que é tão necessário para você amadurecer o impeachment? Não, quando se estabelece um governo fascista, como nós temos no Brasil hoje, o processo para retirar este governo fascista sempre é difícil, complexo e doloroso. E esse será o caso que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar no país ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Então, eu não acho que ninguém vai substituir ninguém. Agora, eu espero, por exemplo, que nas próximas semanas nós tenhamos a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, provavelmente a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, diversas entidades de muita credibilidade na sociedade que ultrapassem as fronteiras da luta político-partidária. A luta político-partidária é fundamental numa sociedade, mas existem momentos em que a sociedade está tão contaminada pela antipolítica e o presidente Bolsonaro é filho de um processo de criminalização generalizada da política, sem, inclusive, fronteiras adequadas para dizer olha, este é corrupto, deve ser punido, este é um político sério. Então, houve uma criminalização geral da política e dos políticos como um todo. Basta ver o que as pesquisas mostram da baixa credibilidade, infelizmente, do Congresso, onde eu procuro me esforçar para cumprir com as minhas obrigações, defender as minhas convicções. Agora, este processo de criminalização fez com que Bolsonaro fosse fruto muito do discurso anti-establishment, contra o sistema. Então, portanto, é preciso que fatores mais fortes do sistema, e eu cito aqui OAB, ABI e outros, porque os crimes de responsabilidade estão aí. A pergunta que eu faço é por que o pleno da OAB ainda não conseguiu assinar um pedido de impeachment do Bolsonaro? Claro, porque todos estão medindo a temperatura da água. O pior que poderia acontecer, ele, Fábio e também a Juliana, que está conosco, é o Bolsonaro entrar num processo de impeachment e acabar como Trump, ganhando o processo de impeachment. Quando começar o processo de impeachment do Bolsonaro aqui no Brasil, nós temos que ter ambiente político, maioria social, porque é assim que se faz o impeachment com crime de responsabilidade, que é o caso dele, ele tem os crimes de responsabilidade, mas tem que ter o ambiente político democrático de vontade da maioria. Eu acredito, pode ser um otimismo exagerado meu, mas percebo que estas oposições têm aprendido com o tamanho das derrotas que sofreram e que a tendência é que haja uma convergência progressiva para que ela consiga ter, se não um único nome, pelo menos consiga convergir em torno de dois nomes e não coloque, por hipótese nenhuma, em risco a possibilidade de voltar a governar num momento próximo o nosso país. E também nós temos que saber construir a aliança necessária para terminar com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. E esta aliança é bem mais ampla que as oposições. Nós temos que conversar com o PSDB, temos que conversar com todos aqueles que querem virar a página do bolsonarismo. Depois de virada esta página, aí a democracia vai permitir que os brasileiros escolham qual a próxima página democrática que querem viver. As pessoas dizem, mas o PT está meio vacilante no impeachment. Não está vacilante nada. O PT tem 58 votos a favor do impeachment, sabe que tem crime de responsabilidade, sabe que por este aspecto já há condição de caçar o mandato do Bolsonaro, só que o PT tem maturidade com o país. Ele sabe que nós temos que sair deste impeachment em condições de finalmente repactuar o país, porque fazem cinco anos que isso aqui virou uma guerra sem tréguas, porque não tem regra mais. Se tomaram decisões em todos os lados, algumas me agradam, outras desagradam, mas diversas decisões totalmente fora da lei, totalmente fora do Estado Democrático e de Direito. Então, eu, inclusive, sou daqueles que penso ou o pedido de impeachment virá da sociedade com muito respaldo. Óbvio que os partidos estão atuando por tudo, conversando e etc. Ou vem de uma OAB, de uma Associação Brasileira de Imprensa, de uma CNBB, de estruturas que demonstrem realmente... Porque eu respeito todos eles, mas não adianta pedido de impeachment da Joyce Hasselman, não adiantaria do Fontana, não adianta do Frota, não adianta do Partido A, do Partido B. Porque, aliás, se fosse para ser dos partidos, o ideal é que fosse dos partidos de centro-direita, dos partidos que apoiaram o Bolsonaro. Porque esses partidos, no momento, precisam fazer para que uma parcela da população perceba que tem que tirar o Bolsonaro do governo, esses partidos têm que fazer também uma autocrítica pública de que votar e apoiar, votar no Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro com ação ou com omissão, foi um grande erro histórico. E isso pode trazer uma parcela ampla da sociedade. A questão de ser o Supremo ou ser o Congresso faz pouca diferença, porque quando tiver que ter os 308 votos para autorizar o Bolsonaro a ser julgado no Supremo, é a mesma coisa que o impeachment. Só não tem aqueles meses de... Mas igual tem também, tem que ter oitivas, direito de defesa, etc. Ou seja, precisa... Se nós fossemos ser hoje... Olha, o que mais acelera um pedido do impeachment do Bolsonaro? Que é a vontade da maioria dos brasileiros, mas que ainda está muito dividida. As pesquisas mostram que ele tem esta resiliência de um... Talvez de um terço da sociedade que ainda o apoia. Agora, o que eu estava dizendo? Quase que eu perco aqui o raciocínio. O que precisa, né? O que mais aceleraria o pedido de impeachment do Bolsonaro seria a OAB reunir segunda-feira, a ABI reunir segunda-feira, a CNBB reunir segunda-feira, e essas entidades decidirem, olha, nós apoiamos o impeachment do Bolsonaro, e entregar na mão do Rodrigo Maia um pedido de impeachment assinado, impeachment assinado por estas entidades. E aí, no meu ponto de vista, o Rodrigo Maia não teria mais como manter na gaveta esse pedido de impeachment. Mesmo com o funcionamento virtual à distância, que é um problema, realmente, porque você não tem encontros presenciais, mas aí ele teria que dar andamento para o impeachment. Agora, enquanto for o MBL, vai lá, o Kim Kataguiri pede o impeachment. A Joyce pede o impeachment. Mas espera aí, tem um... O Sol pede o impeachment. Tem um do que o Sol, com mais de um milhão de assinaturas. É, eu acabei de dizer, Juliano. O Sol pede, o Ciro pede, o PDT pede. Todos eles estão corretos. Mas então vamos fazer um robusto. Vamos pegar todos esses 30 pedidos que estão aí. Vamos pedir para o pleno da OAB, porque ali no pleno da OAB tem gente de direita, de esquerda, de centro. Todo mundo ali, né? Representa uma estrutura muito forte na sociedade. Tchau, tchau. Obrigado.